Olá, eu me chamo Alessandra de Paula, eu atuo na educação superior já há bastante tempo, há mais de 15 anos que estou atuando, venho da indústria e estou atuando na educação, nas modalidades de educação à distância, no presencial e no semipresencial. Bom, eu estou aqui para apresentar um artigo que foi aceito para apresentação oral nesse congresso da ABED de 2020. Este artigo aborda a questão da formação inicial de professores para a educação básica em cursos de graduação e em cursos de pós-graduação para atuação na educação superior. Bom, percebemos e sabemos que grande parte desses professores são responsáveis pela formação também da grande maioria dos docentes do país, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. Então, esses cursos, tanto de graduação como os cursos de pós-graduação, eles oferecem poucas disciplinas voltadas ao uso das tecnologias aplicadas à educação, o que coloca a educação brasileira em desvantagem perante outros países mais avançados nesse campo de atuação. E essa defasagem ficou mais evidente quando, por exemplo, nessa época de pandemia, os professores foram solicitados administrar as suas aulas remotamente, utilizando-se, então, dos recursos tecnológicos existentes e, em sua maioria, disponibilizados gratuitamente, como no caso da escola pública. O tema, vamos colocar assim, o tema geral deste artigo, ele fala sobre a formação inicial e continuada de professores de educação básica do ensino superior, a exposição dos problemas de formação a partir da pandemia. O tema envolve, então, a formação inicial dos professores para a educação básica, vamos colocar assim, de curso de graduação e pós-graduação. E este artigo, ele, então, tem o objetivo de apresentar uma análise qualitativa das principais dificuldades apresentadas pelos docentes em instituições públicas e particulares. Em sua atuação pedagógica, né, nas aulas remotas, no período inicial de isolamento, aí, devido à pandemia. Percebeu-se que, apesar dos avanços da tecnologia, a escola ainda se manteve presa aos mesmos modos de fazer a educação. Aqui, sem buscar, né, atualização e sem oferecer também aos seus professores as oportunidades aí para a dinamização de suas aulas. O que percebeu-se também, quando eu estava escrevendo esse artigo, né, que eu até coloquei aqui, bem importante, né, que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ou mesmo a proposta, né, para a Base Nacional Comum da Formação de Professores da Educação Básica, né, a BNCC, elas defendem a formação inicial e continuada por competências. A elaboração e aplicação de instrumentos de avaliação para certificação de docentes para o exercício da docência na educação básica, então, elas também defendem, né, mas o importante aqui é falarmos que nenhuma dessas propostas defende a formação do professor para o atendimento, então, às novas demandas da educação, considerando o quê? Os avanços da tecnologia, né, e circunstâncias emergenciais, como aqui, né, se caracteriza aí neste momento atual. Bom, quais foram os procedimentos metodológicos, então, utilizados para essa pesquisa, para que eu pudesse, então, escrever esse artigo? A pesquisa foi exploratória, descritiva, né, com análise qualitativa dos resultados. O período de realização dessa pesquisa foi de abril a julho, e o instrumento utilizado, né, para a pesquisa foi o aplicativo de comunicação via celular. Isso mesmo, pessoal, via celular, porque eu percebi, né, que era mais eficiente, né, até, para receber aí as informações dos professores, para verificar quais eram as grandes orientações que eles pediam, né, com relação a essas aulas, e, enfim, todas as informações necessárias. Então, a pesquisa foi feita realmente, né, pelo WhatsApp. O público que foi feito essa pesquisa foram 25 professores da educação básica, que atuam apenas nesse nível de ensino. Aqui, até já vou comentar com vocês, que nós utilizamos três grandes grupos, né, então, o primeiro deles foi, né, esses 25 professores, que atuam neste nível de ensino, cinco professores de educação básica, que atuam neste nível de ensino e também na educação superior, inclusive em cursos à distância, com uma parcela da carga horária, né, à distância, e o terceiro grupo de professores, foram oito professores de ensino superior, que atuam nos cursos de graduação presencial, em uma instituição que oferece cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Então, foram três grandes grupos de professores, né. A apresentação e discussão dos resultados, então, foi feita a análise das falas dos professores, nos grupos de WhatsApp analisados, e, olha, pessoal, observou-se que não importa o nível educacional em que o professor atua. As dúvidas e as dificuldades são muito parecidas. Aqui, eu trago para vocês algumas dessas dúvidas, né, para que vocês percebam realmente que são muito parecidas mesmo. Então, a necessidade de um modelo, muitos professores realmente pediam um modelo de aula, para que ele identificasse se ele não estava fora, né, do padrão, né, necessário aí para o processo de aprendizagem desses alunos. Outros também pediam que seria ótimo se algum colega pudesse dar uma rápida aula sobre a gestão da sala, abrangendo aqui tudo, configuração de recursos, entender também quais eram os recursos, né, que os alunos teriam acesso, a inclusão desses alunos também na plataforma, né, a identificação, então, desses alunos também que não conseguem acesso ao conteúdo. Inúmeras, inúmeras coisas foram informadas por esses professores, né. Pediam também a criação de grupos na plataforma, orientações com relação a isso, né. Também perguntavam se eles precisavam incluir um fundo da IES para ministrar a aula. Aqui, toda a parte, né, de tecnologia também entrou, né, que eles perguntavam se ele devia ministrar as aulas com o mesmo tempo, de hora a aula, como se estivesse no presencial. Percebeu-se também que muitos professores lá, inicialmente, estavam ministrando as aulas com a mesma carga horária, né, como se estivesse no presencial ou no semipresencial, o que também evidenciou-se que essa mesma carga horária não faz com que o aluno realmente tenha o processo de aprendizagem, né, que não seja efetivo. Então, percebeu-se isso, não adiantava dar as quatro aulas, por exemplo, quatro horas de aula para esses alunos, que o processo de aprendizagem deles não iria ser o mesmo, como se eles estivessem dentro de uma sala de aula. Então, esse também foi um grande questionamento, né, desses professores, né. Outro questionamento era como que faremos as apresentações de trabalhos. Então, devo cobrar o material antes da apresentação? Como fazer isso? Aqui, ele inclui bastante essas apresentações de trabalhos, não só presencial, como semipresencial também, porque o semipresencial acaba sendo, né, apresentados nos trabalhos, então, a dinâmica é diferente também, né, do ensino à distância, do presencial. Então, como fazer com que os alunos, né, tivessem engajamento nas aulas? Então, percebam que o engajamento aqui, as dúvidas dos professores com relação ao engajamento, realmente eram inúmeras as dúvidas, porque eles percebiam que grande parcela, né, do engajamento seria por conta das atividades que eles realmente teriam, né, para com esses alunos. Então, aqui, muito importante também, eles pediam orientações com relação a isso, né, como que eles fariam, então, para que os alunos, né, estivessem engajados mesmo nas aulas. Outras dúvidas também foram expostas aí com relação à parte técnica, né, das aulas, que eram câmera, luz, microfone, a parte da forma dialógica também foi muito questionada por esses professores, eles queriam muitas orientações com relação a isso, porque quem está acostumado ao presencial, ou estava acostumado ao presencial, com as aulas remotas, é claro que essa forma, né, de chegar até o aluno, realmente tem que ser diferenciada, a fala tem que ser diferenciada, diferenciada, então, essa forma dialógica, ela precisa ser muito bem trabalhada por esses professores, né, também a dificuldade com o uso da tecnologia e com a postura desses professores também eram orientações, né, e o gerenciamento do tempo também por parte do professor, porque muitas vezes quem não está acostumado, né, a trabalhar em frente às câmeras, o que que acontecia, passava muito do tempo, ou mesmo ele, o professor, ele estava atuando com o seu conteúdo e acabavam o seu conteúdo muitas vezes e já tinha, né, ou não tinha chego ainda o tempo previsto. Então, essa orientação também foi pedida bastante com relação a essa organização do tempo aí das aulas, né. Professores que atuam simultaneamente na educação, né, básica e na educação superior em turma de educação à distância, se mostraram um pouco mais tranquilos com relação a isso. Por quê? Já vivenciaram esse processo de adaptação em outros momentos, né, e já buscaram, então, aí opções de aprendizagem em serviço para dar conta de todas as exigências, né, dessas funções na educação à distância. Então, olhem só, pessoal, quais foram as considerações finais com relação a essa pesquisa, né, a esse trabalho, então, que a formação docente no Brasil, ela precisa ser reformulada em todos os níveis e modalidades. Conforme esses resultados analisados, né, a partir da pesquisa, deu, ficou evidente isso, né, então, que realmente não importa, né, quais eram, então, os níveis. Independente das necessidades expostas, aí, tanto pelo surgimento da pandemia, a formação dos professores para o uso de tecnologias em sala de aula, ela já deveria ser uma realidade nos cursos de formação de docentes, seja nos cursos iniciais ou em formação continuada. Percebeu-se isso? Essas são as considerações finais com relação a este trabalho. Espero ter ajudado vocês, né, em alguma situação. Fico à disposição de vocês, né, se vocês têm o meu e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas a respeito do trabalho, ou até da educação à distância. Atuo, né, já na educação à distância há mais de 15 anos, então, posso auxiliá-los, né, e mesmo que não possa auxiliá-los, vou atrás das informações também para auxiliar vocês, né, então, isso aí é bem importante também. E espero ter contribuído também aí para o processo de vocês, neste momento aí, para entender um pouquinho mais sobre este momento que nós estamos enfrentando. Ok? Agradeço muito, né, vocês e, mais uma vez, me coloco à disposição. Um grande abraço, fiquem bem, né, e fiquem com Deus. Até mais, pessoal!